Até o dia 22 de maio, os postos de saúde de todo o país poderão aplicar a vacina contra a gripe. 49,7 milhões de brasileiros fazem parte do grupo prioritário. São crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Também serão vacinadas pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais. A meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo. Saiba mais em www.saude.gov.br.